Bem-vindos, permitam-me mostrar-te assim, porque é assim que se recebe em casa, que é uma casa de todos nós, não é? Esta casa é a sociedade externa, reem-mecinense. Bem-vindos num dia especialíssimo para mim, e permitam-me, não deveria fazê-lo, não deveria fazê-lo, ou devo fazê-lo, precisamente por isso, foi um dos dias mais bonitos da espiritualidade na minha própria vida pessoal. Foi muito bonito estar nesta igreja, evocar o espírito, e que seja o espírito, esse espírito da fala, da língua, da nacionalidade, da portugalidade. Foi, de facto, embevecido que segui todos os minutos, até este momento, mágico também, ou não estivéssemos nós a falar da nova águia, e a falar de um grande, grande filho da língua portuguesa, um grande defensor, que é Fernando Pessoa. Amigo Epifânio, Dr. Carlos Vargas, como sempre, como sempre, é um orgulho enormíssimo, enorme, com a vestidão desse mar que nós descobrimos, e que levamos a fala nossa aos outros, para essa fala universal da comunicação, dizia, é um prazer enormíssimo estar convosco esta tarde, aqui, depois de toda a programação que foi feita, ao segundo, para que nada falhasse, num dia memorável para São Bartolomeu de Mocinhos. Muito obrigado pela vossa presença. Passo, então, a palavra, Dr. Carlos Vargas, que é vivo. Caros amigos, de novo, e passado um semestre, já parece o discurso do Américo de Mares, é a primeira vez, és a última que aqui estive. E, de facto, cada semestre tem sido marcado, também, a São Bartolomeu de Mocinhos, pelo lançamento de mais uma revista Nova Águia. Esta, que vai ser, hoje, apresentada aqui à população de São Bartolomeu de Mocinhos, foi dedicada a uma pessoa muito especial, aliás, muitas pessoas. De resto, lhe chamasse Pessoa, Fernanda António Nogueira Pessoa, que passa-nos amanhã, diz-se António, mas eu, de facto, fui muita gente. E, talvez, o que nós conheçamos menos bem seja o Fernando Pessoa. Porque há um que é o Álvaro de Campos, há um que é o Ricardo Reis, há um outro que é o Álvaro de Campos, o Ricardo Reis, o Álvaro de Caeira, e mais uma quantidade infinita de outros eutrâmetros portugueses e ingleses e de outras maçãs. O certo, porém, é que o Fernando António Nogueira Pessoa tem uma afinidade com o nosso Contorreiro, que é o João de Deus Nogueira Ramos. Quer se quer, quer não, e isto fica para quem quiser demonstrar o contrário, há, efetivamente, uma linha contínua de pensamento ou de espiritualidade, coisa que, bem, vai faltando hoje, dias de hoje, a razão pela qual a Mãe, a Dia, o Pentecostes e a Espírito Santo acabámos de celebrar de forma muito digna e muito intensa e muito louvável com a cremação de 12 novos imperadores do mundo, imperadores meninos, aqueles que terão, com a sua pureza, a capacidade de nos governar. A tal ponto que a humanidade, no tempo do Quinto Império, terá-se a possibilidade de ter felicidade, paz, muito amor e não haverá razão para mais crime. Cada um terá a bastança quando basta. Ora bem, o Fernando António Nogueira Pessoa terá sido primo ou não do nosso João de Deus Nogueira Ramos? Pessoalmente não, porque o Nogueira do Pessoa vem dos Açores e o Nogueira do nosso João de Deus Ramos vem de Messias, já que o pai dele era de São Paulo. Bom, a história do Nogueira, enfim, até sempre os seus caminhos e, enfim, não agora há muito, em verdade, por essa vida, mas o certo é que há um paralígico. Ambos foram criadores muito inspirados pelo Pinto Espírito Santo. Então, isto quer dizer, foram pessoas, foram personalidades que tiveram a inspiração de poder criar e serem verdadeiros poetas desde o dia que nasceram até o dia que morreram. Muitos de nós, infelizmente, só somos poetas enquanto crianças, como dizia o Cristina Silva. E o que é importante é que todos nós fôssemos poetas e crianças a vida inteira. Coisa que, infelizmente, muitas das crianças são certeadas dessa sua liberdade e dessa sua espontaneidade. Ainda em idade biológica curta e muitos de nós, por outras razões e que não têm a ver com cerceamentos que nos tenham sido fortes, auto-cerciamos-nos nessa capacidade criativa. Ora bem, hoje, dia 12 de junho de 2011, é com imenso prazer que teremos de novo o nosso amigo, já conhecido, Renato Epifalha, responsável pela edição da Nova Águia, e que, desde já antecipadamente, agradecemos a sua presença e a apresentação do número que vai ser divulgado. João Deus é, por excelência, o inspirado do Espírito Santo. De resto, o irmão de Lércio se chamava-se António do Espírito Santo. E o filho primogénico foi batizado como José do Espírito Santo, mais tarde nos conhecidos. Isto, no fundo, para vos dizer que, sendo o João de Deus, uma das personagens culturais de toda a história portuguesa, mais capacitadas de poderem improvisar, a tal ponto, que os seus colegas, alguns que foram primeiros ministros e que foram presidentes da República, que é o caso de Guerra de Braga, outros enormíssimos poetas e criadores, que foi o caso de António Cantal, tomavam eles nota daquilo que, de forma espontânea e de improviso, o João de Deus conseguia criar. Isto, para vos dar um testemunho de que, na época em que ele viveu, foi imediatamente reconhecido como a pessoa excepcional. A pessoa excepcional na criação, a pessoa excepcional na inovação, a pessoa excepcional no amor. E, portanto, julgo que é devido esta justa homenagem, de resto, a revista Águia, se não foi no primeiro número, se terá sido no segundo, que já foi realizado, tem artigos dedicados ao João de Deus. Como sabem, a revista Nova Águia, que durou cerca de 10 anos, já há muito pouco tempo, à data que foi lançado no primeiro exemplar, já o nosso João não estava conosco. O nosso João, salvo eu, morreu em 1899, isto não chegou ao século XX. E, portanto, não teve a oportunidade de poder contribuir com ensaios ou com outros queridos para esta tão importante revista, na primeira versão, e que assim se espera que esta nova também tenha um igual papel. De resto, as características de falência da sociedade, de valores, atitudes e comportamentos, que justificaram a Renascença Portuguesa e uma corrente de opinião muito importante da filosofia portuguesa, com figuras absolutamente inexedivas, hoje, por rios de 100 anos, parece que estamos na mesma. Muito triste fato de um ser português. De qualquer forma, é a arte de ser português, esta capacidade de sofrer, de viver a saudade, de viver intensamente com o amor e de ter consciente este papel. E este papel é a propagação daquilo que é a mensagem do Espírito Santo. A imagem da fraternidade, da amizade e do amor. Portanto, fico por aqui. Fica a incumbência, por mim, iniciativa, e certamente com o endosso de todos os presentes, de que a direcção da revista Nova Águia, então, sempre que lhes seja possível, prepare uma edição especial dedicada a João de Deus, porque acho que é necessário, e da qual, enfim, a população de São Marte do Médio do Sítio, com as suas organizações, por partes que sejam e os seus recursos, totalmente estarão disponíveis para colaborar naquilo que já for considerado. Muito obrigado, irmão. Muito boa tarde a todos. É com muito gosto que aqui estou de novo. Como foi dito, a Nova Águia tem estado presente desde o início, a cada semestre, para apresentar cada novo número da revista. Lembro-me de ter estado cá várias vezes a apresentar esses números precedentes. E é com muito gosto que aqui estou. Em primeiro lugar, pela amizade que tenho pelo Carlos Vargas, e depois, pela amizade que tenho sentido a cada vez que tenho vindo para apresentar cada novo número da revista. Começo desde já por aceitar o reto que me foi feito, em nome de todos vós, certamente, relativamente ao João de Deus. A Nova Águia, essa é uma das suas marcas, e podemos já falar de marcas, vamos já no sétimo número. É uma revista que, sem complexos, celebra as figuras maiores da nossa cultura, não apenas portuguesa, mas lusófona. Já falaremos sobre isso. Por isso, dedicámos já, homenageámos já, figuras como o Padre António Vieira, do segundo número, como estarão lembrados, por ocasião dos 400 anos do seu nascimento. Homenageámos já também a Costinha Silva, nos 15 anos da sua morte, em 2009. Homenageámos igualmente a Cheira de Pascoais, uma grande figura da Renascença Portuguesa, da revista Águia, já aqui referida. Homenageámos já igualmente, no penúltimo número da revista, figuras como o Alexandre Polano, no bicentenário do seu nascimento, do Miguel Reale, filósofo brasileiro, no centenário do seu nascimento, do Jaime Portesão, outra grande figura da nossa cultura, e da Renascença Portuguesa, em particular, no cinquentenário da sua morte, bem como o António Telmo, no próprio ano em que ele faleceu, já que, como sabem, ele faleceu, há muito poucos meses, em agosto de 2010. Neste último número, como foi dito, homenageámos o Fernando Pessoa. E isso, queria dizer, também, de alguma forma, explica um pouco a mecânica da revista, este projeto, quando foi lançado, isso tem acontecido, nos vários indicadores, enfim, nas suas várias facetas, seja, por exemplo, nesta questão dos lançamentos, nestas sessões de apresentação, que, como sabem, tem decorrido por todo o país, e até mais, extravasando os limites do país, temos conseguido fazer chegar a Nova Águia a muitos locais do espaço de lusófono, a Nova Águia já chegou a Timor, a Macau, a Boa, alguns países africanos de expressão portuguesa, a vários locais do Brasil, e temos também estado presentes em alguns locais da diáspora portuguesa e lusófono em geral, bem como outras regiões, bem aqui perto, a Galiza, semestralmente, também temos ido à Galiza, a Santiago de Postela, em particular, apresentar cada novo número da revista, e isso é algo que, certamente, que deriva, enfim, da nossa vontade de fazer chegar a este projeto a maior número de pessoas, mas deriva também, se não sobretudo, do eco que este projeto tem tido ao longo destes quatro anos. De facto, desde o primeiro momento, houve uma ampla correspondência que passa pelo número de leitores, que passa pela disponibilidade que as várias pessoas têm os seus diversos locais em acolher a Nova Águia, e passa também pelos textos que nos chegam. Relativamente à pessoa, posso dizê-lo, ao longo destes quatro anos, foram-se acumulando diversos textos sobre Fernando Pessoa, de tal forma que nós achámos que era a altura de, finalmente, fazer um número dedicado ao Fernando Pessoa. Portanto, respondendo ao rep do Carlos Vargas, eu lanço também o rep no sentido de nos fazerem chegar textos vossos, ou de pessoas que vocês conheçam, sobre o João de Deus, e depois nós veremos qual será a melhor forma de homenagear essa grande figura da nossa cultura, sendo certo que, desde já, reafirmo a nossa disponibilidade para isso, já que nós reconhecemos que o João de Deus foi, de facto, uma figura maior da cultura portuguesa, da cultura lusófona e que está, até, particularmente, sintonizado com este projeto. Aliás, o fato de estarmos aqui hoje, eu, já agora, também gostaria de me desculpar publicamente por não ter estado presente na parte da manhã e ao almoço, sei já que foi muito bem e recusado.